Olha só o que aconteceu em Pomerode, um motociclista aqui de Blumenau, na placa de Blumenau a moto, flagrado a mais de 200 km por hora. Olha só o flagrante, 202. Onde é que aconteceu isso? Foi em Pomerode, mas na rodovia estadual? Foi isso ou isso tu quer? Olha, imprudente e apressadinho, né Rodrigo? Aconteceu sim, a polícia militar rodoviária flagrou esse motorista de Blumenau a 202 km por hora na SC421. A Werner Duve ali que liga Blumenau a Pomerode, mais conhecida, com certeza, esse motorista foi flagrado, esse motociclista, na manhã de sábado, viu Rodrigo? De acordo com agentes aí, ele chegou a tentar uma manobra para tentar se esquivar desse flagrante, trafegando em zig-zag, mas não teve sucesso. O veículo com placa de Blumenau não chegou a ser abordado pelos policiais na hora do flagrante, mas o condutor, sim, vai ser autuado por excesso de velocidade, considerado aí uma infração gravíssima, com perda de sete pontos na carteira de motorista, suspensão do direito de dirigir por um ano e, claro, a aplicação de multa de R$ 880,42, uma imprudência gigantesca aí flagrada pela polícia militar rodoviária na manhã de sábado, na SC421 que liga Blumenau a Pomerode, ele aí colocando a própria vida em risco e também a vida dos outros motoristas que trafegavam pelo local. 202 km por hora, Rodrigo, ali a velocidade máxima permitida é 80 km por hora, ou seja, ele estava duas vezes e meia a mais, mais rápido do que a velocidade máxima permitida na rodovia.